A União Planetária e TV Supre estiveram ao vivo dialogando sobre o item 1 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a cidadania e a erradicação da pobreza, um diálogo sobre a conjuntura local e mundial. A transmissão contou com o apoio e parceria do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Nesse espaço de estudo e reflexão sobre política e espiritualidade, foi abordado talvez o maior dos desafios do mundo, o de libertar o ser humano da extrema pobreza. O jurista e presidente do Braço Internacional da União Planetária, Ulisses Riedel, relembrou o compromisso com diversos parceiros em garantir a efetivação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui nós somos um espaço, um espaço de estudo, de reflexão, de como podemos colaborar, apoiar, de que esses objetivos realmente se efetivem, que se realizem dentro da sociedade. A União Planetária é parceira da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desde quando ainda eram Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, somando junto para a elevação dos padrões éticos da sociedade. Falando para o Brasil e para o mundo, por meio das redes sociais, o doutor em Filosofia, Auditor Federal, presidente da União Planetária e TV Supre, Rudinei Marques, ressaltou que a erradicação da pobreza exige frentes de enfrentamento. É um problema que não se resolve de forma pontual. Fundamentalmente é um problema que tem que ser resolvido num âmbito superior ao do próprio problema. Ou seja, não é na base do conflito que você vai resolver o conflito, mas na base da ética, da moralidade, da fraternidade, da solidariedade, que parece que a grande proposta da União Planetária é para enfrentar esses problemas. Mas não basta erradicar a extrema pobreza física se não cuidarmos das necessidades da alma. A arquiteta e urbanista Regina Fittipaldi trouxe à luz o compromisso humano com a natureza, já que estamos todos interligados. Nesse momento, a convergência da cidadania, a convergência do pensamento e das ações humanas através de pactos éticos como os ODSs e também como a Carta da Terra são instrumentos fundamentais que definem diretrizes através das quais nós podemos desenhar novas formas de ser e estar no mundo. É preciso lembrar que a relevância desse sistema está relacionada com a construção de uma sociedade harmônica e que serão pontos de reflexão nas transmissões que acontecem todas as quartas-feiras, às 18 horas. TV Suprem Para uma nova consciência Uma nova televisão Uma nova televisão Uma televisão Tchau, tchau.